Limitar o seu escopo, porque afinal, menos é mais. As escolhas que você vem fazendo até aqui, o problema, o cloud provider, as ferramentas, os serviços gerenciados, tudo isso, se você não percebeu ainda, isso está limitando o seu escopo de atuação, o seu escopo de estudo. E isso é proposital. E olha, no que depender de você, sempre reduza, sempre limite o seu escopo. Porque quanto menos coisas você tiver para fazer, mais você vai poder focar nelas e ir a fundo nelas e se dedicar a elas. Quer ver um exemplo interessante? Supondo que nessa aplicação que você está fazendo, você tenha serviços, micro serviços distribuídos e tal, e aí você precisa gerenciar toda a comunicação entre eles, etc. Muito provavelmente, vale mais a pena você se dedicar a aprender sobre o Service Mesh, como é que usa o Service Mesh, como é que implementa o Service Mesh, do que você pegar e escrever todo esse código na mão, né? Toda a gestão de comunicação entre os serviços, de segurança, de faithful tolerance, enfim. Tudo aquilo que o Service Mesh pode fazer para você de forma mais agnóstica, de forma numa camada de infraestrutura, e você pode focar muito mais no seu código de negócio. Então, avalia bem as coisas que vale a pena você focar, para que você se livre mais para fazer o seu código. E aí E aí